Dia que fui de penetra na festa da Fly Vou tentar entrar na festa da Fly hoje Nem fui convidado, então liguei no traje Ó, eu coloquei meu terno aqui Moda casual de luxo Pra tentar entrar, tipo, de verdade Meu nome é Léo Dias, né? Nome de famoso Eu vou tentar entrar lá E aí, é isso, vamos ver, eu vou passar o resultado pra vocês Saindo ou... Tô saindo de casa, pra minha mãe Minha mãe! Vamos, 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 vambora Cheguei, será que entro? Entrarei Olha que chique Os gafos são vizinhos de patins e fantasiados Muito da hora Olha quem eu encontrei Olha lá, brava, ó Deu cego, deu cego, esquece Vai, rapaziada, ó Provei todo mundo Entendeu? Pofa do Mandela Pofa do Mandela Pofa do Mandela Pofa do Mandela